Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Rafael, do blog rafaelwindle.com E estamos começando aqui uma série de videoaulas a respeito do Codenighter Framework PHP na versão 4. O framework na versão 4 acabou de ser lançado agora em 2020 E com relação ao framework Codenighter 3 ele foi praticamente todo refatorado Então agora ele está muito mais completo, muito mais robusto, muito mais seguro e muito mais legal de ser utilizado Bom, como ele foi lançado há bem pouco tempo A ideia é criar aqui uma série de videoaulas, um material em língua portuguesa Para que vocês possam aprender a baixar, instalar, utilizar, configurar, entender a estrutura dele E dessa forma utilizar ele nos seus futuros projetos aí, quem sabe, tá? Antes de mais nada eu vou convidar vocês a acessarem o meu blog www.rafaelwindle.com Tem bastante conteúdo aqui a respeito do próprio Codenighter, linguagem PHP, linguagem JavaScript, CSS Enfim, bastante conteúdo relacionado à tecnologia E também convido vocês a acessarem o meu canal no YouTube Que é o local onde essa videoaula e as próximas também videoaulas da série estarão disponíveis Bom, antes de mais nada eu criei aqui uma pequena apresentação Para que a gente consiga compreender um pouco mais a respeito do Codenighter 4 E posteriormente a gente vai fazer a instalação e configuração do mesmo Então o conteúdo dessa videoaula é passar uma visão geral sobre o que é a arquitetura MVC E a estrutura do framework Fazer o download do Codenighter e posteriormente criar um projeto e configurar Bom, sobre esse framework então Ele é um framework full stack, tá? Então o Codenighter é um framework full stack, ou seja Ele te viabiliza, né? Ou te oferece diversas bibliotecas, classes, recursos, componentes Para que você consiga desenvolver a sua aplicação do absoluto zero Já tendo todas as ferramentas necessárias Quais seriam essas ferramentas? Uma biblioteca para poder acessar um banco de dados Uma biblioteca para gerenciar sessões Uma biblioteca para envio de e-mails Uma biblioteca para upload de arquivos Então todas essas tarefas, né? Que são inerentes a todos os projetos Eles já vêm pré-programados Basta que você importe na sua classe E utilize da forma que quiser, ok? Então o framework além de full stack Ele também é free e ele é open source Tá? Então você não precisa adquirir licença E nem prestar conta de nada Para poder utilizar o Codenighter 4 Além disso, ele utiliza a arquitetura MVC Que é a arquitetura mais famosa Que a gente tem aí no desenvolvimento web, né? Ultimamente, as principais linguagens E os principais frameworks dessas linguagens Te propõem uma arquitetura MVC Que é Model View Controller Para poder desenvolver os seus projetos Tá? Como exemplos do próprio PHP Além do Codenighter A gente tem o Zend Framework A gente tem o Symfony A gente tem o Cake E em outras linguagens Como por exemplo a linguagem Ruby A gente tem a plataforma Rails E na linguagem Python A gente tem o Jungle Dentre outros frameworks Bom, uma vantagem do Codenighter 4 É que ele tem uma baixa Ou baixíssima curva de aprendizagem Então com poucas configurações Com pouca familiaridade com o framework De uma forma geral Você já consegue criar Os seus primeiros testes As suas primeiras páginas Seus controllers Seus views E isso aí é interessante Porque as pessoas Geralmente conseguem ver o resultado De uma forma mais rápida E aí isso as mantém motivada Para continuar Utilizando um framework Ok? Além disso ele tem uma documentação Um guia do usuário magnífico Com bastante exemplos Com uma descrição De todas as bibliotecas Que ele te oferece E então Basicamente Só com esse guia do usuário Que você já consegue entender A estrutura de todo o framework E já começa a utilizar ele De forma bem tranquila Bom, a comunidade Ela é forte e ativa Então bastante gente Ao redor do mundo Utilizando E fortalecendo E aprimorando Sempre mais o framework Isso aí é interessante também Porque a gente sabe A gente tem a certeza De que sempre o framework Vai estar melhorando Assim como ele vem melhorando Desde as suas primeiras versões Outra vantagem aqui É que é fácil a instalação Basta Basicamente você fazer o download Do Codenighter Extrair os arquivos E jogar dentro da pasta Do seu servidor Apache Que ele já vai estar funcionando Além disso Ele é extensível Ou seja Você quer usar uma biblioteca Que não é nativa Do Codenighter Você consegue acoplar ela Ao framework Sem problema algum E utilizar em qualquer ponto Da aplicação Seja no controller Seja no model Seja no meu view E além disso também Ele é modular Então apesar dele ser full stack Você não precisa utilizar Tudo que ele te oferece Você consegue utilizar Apenas aquilo que é necessário Dentro da Aquela sua Daquele seu projeto Da sua aplicação Ok Bom Então dentro do Codenighter 4 A gente tem bibliotecas Para Envio de e-mails Gerenciamento de sessions Calendário Carrinho de compra Se você estiver desenvolvendo Uma aplicação para e-commerce Upload de arquivos Ou FTP E o zip download de arquivos Manipulação de imagens Internacionalização de páginas Caso você necessite Criar uma página Um site Um sistema Com vários idiomas Você consegue Internacionalizar O seu site De forma bem tranquila Também Bem fácil Dentre várias Outras bibliotecas E helpers Que o Codenighter 4 Oferece Aqui temos a estrutura Então Dentro do MVC Então basicamente A gente tem um arquivo Index Que recebe Todas as requisições A partir dessa requisição Ele vai Verificar se existe Uma rota Para aquela Para aquela Requisição Ele vai aplicar Mecanismos De segurança Garantir Que não está sendo Por exemplo Enviado Um SQL Injector Ou um XSS Enfim E isso aí Vai cair Num controlador Que vai Que tem a função De controlar O fluxo Da aplicação Seja Redirecionando Para uma View Seja carregando Um model Ou uma Biblioteca Enfim E isso aí Será retornado Para o usuário Justamente Na forma De HTML CSS JavaScript Um cliente Site Através De uma View Tá Então A gente Tem O controller Para controlar O fluxo O que deve ser Chamado O que deve ser Apresentado Ao usuário Os models Basicamente É a camada De acesso Aos dados Então é onde Eu faço meus inserts Meus updates Meus selects Carrego eles Aqui para o controller E o controller Os mostra Para o usuário Através de uma view E aí esses dados Podem vir No formato De tabela No formato De lista Enfim Aí é o template Da aplicação Que vai Definir Como esses dados Serão apresentados Tá Bom Como que eu faço Para poder Baixar O CodeNiter 4 Pode acessar O site oficial Através do link CodeNiter Lá você tem Várias informações A respeito Das páginas De download De quem São as pessoas As instituições Que estão por trás Do desenvolvimento Do CodeNiter E também Tem lá Um fórum Onde várias Pessoas Ao redor do mundo Debatem E tiram dúvidas E sanam dúvidas A respeito Desse framework Você pode Também acessar Diretamente O repositório Do GitHub GitHub.com Barra CodeNiter 4 Barra CodeNiter 4 Que é o Repositório Do projeto E lá Você consegue Fazer Também O download Do framework De forma Simples De forma Bem tranquila O framework CodeNiter 4 Ele tem Basicamente Três formas De ser Acoplado Ao seu projeto Então você pode Baixar o arquivo No formato zip Descompactar Jogar dentro Da pasta Do seu servidor Apache E automaticamente Ele já vai estar Disponível Para ser utilizado Além disso Você pode Baixar ele Via Seu cliente Do git Tá Então se você tiver O git A ferramenta git Instalada No seu computador E configurada Você consegue Também Baixar os arquivos Do framework Via git Ou se você tem Instalado E configurado O composer Que é um gerenciador De dependências Para PHP Você consegue Também Acoplar Ao seu projeto Os arquivos Do codenighter Framework 4 Tá Bom Como a ideia Desse vídeo Aqui Apresentar De forma Bem introdutória Bem simples E descomplicada O codenighter 4 Como instalar E configurar A gente vai utilizar Apenas esse primeiro Exemplo Por que? Porque Para fazer o download Via git Ou via composer A gente precisaria Do git Instalado Configurado Ou do composer Instalado E configurado Então isso aí Eu acho que Requeria Uma Video aula Específica Que eu posso até Gravar futuramente Tá? Mas no caso aqui A gente está A ideia O foco aqui É um público Mais iniciante Então a gente Vai fazer Da forma mais simples Possível Que é Fazendo o download Do zip Descompactando E jogando Dentro da pasta Sem precisar Instalar outras Ferramentas E fazer a configuração De outras ferramentas Ok? Então vamos Bom, aqui a gente Tem o site Oficial Que é o Codenighter.com Aqui vocês Tem acesso Ao download E basicamente Vai te Te jogar Lá Para 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 o repositório Do github A gente tem O manual Que é o guia Do usuário Que é onde Tem todas As informações Exemplos Como utilizar O framework Como instalar Configurar Explicação De todas As bibliotecas Dos helpers Enfim Um material Bem completo Para que você Possa estudar E se aprimorar Dentro desse Framework A gente tem aqui Também o link Para os fóruns Onde tem muita gente Discutindo Se você tem alguma dúvida Que você não está conseguindo Resolver de forma alguma Você pode entrar no fórum Postar sua dúvida Vai ter gente No mundo inteiro Disposto A te ajudar A sanar sua dúvida Tá? E tem aqui também O link Oficial Do 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 Github Tá? Então vocês podem visitar Aí Bom, aqui no caso Eu vou clicar no download Ele está dando um not found Aqui Então eu vou Vou voltar E vou acessar diretamente Aqui Github.com Barra Codenighter Barra Codenighter Tá? Aqui Todos os arquivos Do Pastas e arquivos Na verdade Do projeto Aqui embaixo Algumas informações Relevantes A respeito Do Codenighter Tá? Pra fazer o download É só você Vem aqui do lado Clone or download Clicar Clicar em download zip Eu já tenho aqui Ele instalado Tá? Então eu vou cancelar Mas vocês Fazem o download Dele normalmente Quando vocês baixarem Ele vai ter aqui O arquivo zipado Tá? E aí basta Que vocês Descompactem Esse arquivo Essa pasta Nesse zip E ele vai extrair Todos os arquivos Do framework Então temos aqui Todos os arquivos Que foram Descompactados Tá? O que você precisa Fazer agora Você precisa Copiar esses arquivos Pra dentro Da pasta Do seu Apache Tá? No meu caso Aqui Eu tô Eu tenho instalado O AMP server Tá? O AMP server Ele instala O PHP O MySQL E o Apache Dentro de um único Pacote Tá? Então você baixa Um executável Lá do AMP Instala ele Ele já Te instala O Apache O PHP E o MySQL Ok? Esse Codenighter 4 Que a gente Tá Que a gente Baixou aqui Que na verdade É o 4.0.2 Ele requer Que você tenha É Pelo menos No mínimo A versão 7.2 Do PHP Tá? Então fique atento A isso A sua versão Do PHP Ela tem que ser 7.2 Ou superior Senão vai dar Alguns conflitos Aí No meu caso Aqui Eu tô utilizando A versão 7.3.12 Tá? Então tá tranquilo O meu PHP O PHP Que eu tenho instalado Ele tá dentro Ele tá dentro Do Das exigências Do Codenighter Framework Tá? Muito bem Então eu preciso Copiar esses arquivos Aqui pra dentro Do meu Da pasta Do meu O AMP Tá? Lá da Da pasta Do meu Do meu servidor Só que antes De fazer isso Eu vou vir aqui Na ferramenta Que eu Na plataforma Que eu uso Pra desenvolver Que é o NetBeans Tá? E vou criar Aqui primeiramente O projeto Tá? E depois eu copio Os arquivos Do framework Pra dentro Desse meu Projeto Que aí eu consigo Gerenciar todas As pastas Por esse editor Aqui Aí você Obviamente Pode utilizar O editor De sua preferência Tá? Se você gosta Do Atom Você pode usar O Atom Se você gosta Do Sublime Você pode utilizar O Sublime Se você gosta Do Notepad Mais Pode utilizar O Notepad Mais Mais Então você Fica bem A vontade Pra utilizar O editor De códigos De sua preferência Ok? Aqui então Eu vou criar Um novo projeto Esse projeto Tá? Eu vou chamar Ele de CI4 CodeNighter 4 Né? App E aqui embaixo A pasta da fonte Eu não posso Deixar ele na pasta Do NetBeans Projects Tá? Eu tenho que Colocar ele dentro Da minha pasta Do AMP Então eu tenho aqui Ó Do meu C2 pontos Tá? Eu tenho aqui O AMP64 E eu tenho Essa pasta www Então eu preciso Criar Pra que fique Acessível No navegador Né? No localhost Eu preciso Criar esse projeto Dentro dessa pasta Pasta www Então eu vou Colocar aqui Que eu estou Criando esse projeto Então dentro Da pasta C2 pontos O AMP64 É www Ok? Então vai ficar Dessa forma aqui Bom, aqui tá a versão PHP 7.0 Tá? Mas isso aqui É só pra efeito De sugestão de código Mesmo que o NetBeans dá Então na hora Que eu estiver Escrevendo o código Lá ele dá As recomendações Dos códigos No 7.0 Então pro projeto Em si Não vai Não vai interferir Tanto Não preciso mudar Isso Tá? Por que tá na versão 7.0? É porque o NetBeans Ele tá um pouco Desatualizado Ele tá na versão 8.2 E atualmente O NetBeans Já tá na versão Para mais de 10 Tá? Isso aqui Não vai interferir Em nada Ok? Feito isso Eu posso clicar aqui Em finalizar E ele vai criar Aqui o meu projeto Ok? Se eu for lá Na minha pasta www Eu vou ver Que realmente O meu projeto CI4 app Tá aqui Certo? Ele cria aqui Por padrão Um arquivo Index.php Esse arquivo aqui Depois eu posso Até excluir ele Porque ele Não vai me servir Pra muita coisa Certo? Bom O que eu vou fazer agora? Eu tenho que ir lá Aonde eu descompactei Os arquivos do framework E copiar eles Pra dentro Da minha pasta CI4.app Tá? Então eu vou voltar lá Tá? Então eu tô aqui CodeNighter 4.develop Eu vou copiar Esses arquivos Certo? E vou jogar eles Lá na minha pasta CI4.app Que tá dentro Do www Tá? Então eu vou colar Os arquivos aqui Bom Feito isso Quando eu voltar Aqui no meu NetBeans Eu vou ver Que Todos os arquivos Agora do CodeNighter 4 Já estão Disponíveis Pra mim Aqui dentro Do meu NetBeans Tá? Agora Eu posso Inclusive Excluir Esse index.php Aqui tá? Então ele vai ficar Aqui bem Na raiz Do projeto Posso vir aqui Excluir ele Porque ele não faz Parte do framework Ele é um arquivo Que o NetBeans Criou Por padrão Sempre que a gente Cria um projeto Ele cria esse arquivo Mas não tem problema Bom Dentro do meu framework Agora Tá? Eu preciso fazer Basicamente Duas únicas Configurações Ok? Uma configuração Dentro da pasta App E uma configuração No arquivo Envy Que é isso Que tá aqui embaixo Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Como fazer essas configurações Aí E o seu framework Já vai estar Funcionando Ok? Antes disso É necessário Que a gente Fique atento Aqui A três pastas É Dentro do framework Tá? Primeiramente A pasta system Tá? Essa pasta system Ela contém Todos os arquivos Todas as classes Todas as libraries Todos os helpers Todos os drivers De conexão Com os bancos de dados Tá? Pré-programados Pelo Codenighter Tá? Então Todos os arquivos Nativos Padrões Pré-prontos Né? Estão dentro Dessa pasta system Ok? Dentro da pasta app A gente vai ter Os arquivos Né? As classes Dos arquivos Do projeto Que a gente Tá desenvolvendo Ok? Então se pra esse projeto Especificamente Você quer criar Um controller novo Você vai vir aqui Dentro da subpasta Controllers E vai criar A sua classe Controladora Ah! Se você vai Tratar usuários Né? Então você precisa Cadastrar Editar Excluir Usuários Você vai vir Dentro da pasta Models E vai criar Lá a sua classe Usuário Model E aí dentro Dessa classe Você faz lá Os métodos Pra inserir Editar Excluir Ah! Todos os arquivos De código De código De código Client Client Como por exemplo Seus arquivos CSS Seus arquivos Javascript As imagens Do seu projeto Tudo isso Vai ficar Dentro dessa pasta Public Tá? Que é a pasta Que o usuário Tem É... Não que ele tem acesso Mas é basicamente A pasta Que fica disponível Pra carregar os arquivos Que vão ser Exibidos A esse usuário Seja de forma direta Através de imagens Seja de forma indireta Né? Numa configuração De CSS Do template Seja numa interação Via um arquivo Javascript Tá? Então Essas são as três principais Pastas Que a gente tem aqui Do framework Tá? A pasta system Com todos os arquivos Que já vem do framework Né? As libraries As classes Os helpers A pasta app Que é onde você coloca Todos os Os Você vai implementar Né? A sua aplicação Tá? E a pasta public Que é onde a gente coloca Os arquivos De CSS Javascript Imagens E etc Ok? Bom Então vamos lá Né? Pra configurar aqui A nossa aplicação A gente vai precisar Abrir aqui A pasta app E a pasta config E Acessar o arquivo App.php Nesse arquivo App.php A gente tem aqui Algumas configurações Do Da nossa aplicação Desse nosso projeto Especificamente Tá? Como por exemplo A base URL Que a base URL É a URL Base Padrão Desse nosso projeto Tá? Tá? Então Pro meu caso aqui Eu tenho O meu projeto Dentro de localhost Tá? Uma pasta chamada CI4 App Tá? Não se esqueçam de colocar Colocar essa barra Aqui Depois do Subdiretório Tá? É bem importante Então Esse link aqui Localhost Barra CI4 App É o link Né? O URL Padrão A base Desse projeto Que eu Acabei de criar Tá? Então Quando eu for acessar Ele lá via navegador Eu vou acessar Por essa URL Aqui Depois que eu terminei Né? De desenvolver Todo o meu projeto Aquele projeto Tá pronto Pra ir pra produção Né? Pra ser Pra jogar Na minha hospedagem Né? Pra eu colocar Ele efetivamente Pra rodar A única coisa Que eu vou precisar Fazer Vai ser vir aqui E mudar Né? E eu mudo essa URL Por exemplo Ah, eu vou hospedar Ele no meu No meu próprio No meu próprio site Eu coloco www.rafaelwendel.com Subo esse arquivo E automaticamente Toda a minha aplicação Já vai estar funcionando Tá? Então É bem simples Aqui Eu só vou voltar Porque no caso Aqui a gente vai Por enquanto Trabalhar apenas Em âmbito local Tá? É Aqui ele fala Do arquivo Index.php Esse arquivo Index.php É o que está Dentro Da pasta Public Tá? Então Aqui dentro Da pasta Public Você tem Um arquivo Index.php Esse arquivo Que vai Dizer Vamos dizer assim Dar o boot Né? No framework PHP Então Todas as requisições Né? Quando você acessa Uma URL Lá O que ele está Executando Primeiramente Tá? Executando Isso aqui Esse arquivo A partir Desse arquivo Ele vai Chamar O controlador Específico E o controlador A partir Daí Toma conta Aí ele vai Chamar O model Vai chamar Uma view Enfim Vai fazer Outras coisas Tá? Mas tudo Passa Mas tudo passa Por esse arquivo Index.php Posteriormente Eu vou mostrar Para vocês Como Não Precisar Desse Index.php Estar Na URL Tá? Porque aí A gente consegue Criar URLs Amigáveis Aí a gente Não vai precisar Mais dele A gente vai Deixar Nossa URL Mais limpa E mais legível Tá? Bem simples Também De fazer isso Mas saiba Que dentro Do arquivo App Das configurações Do app Você consegue Mudar Isso aqui Também Tá? Mudar Tirar Além disso Tem várias Outras configurações Da sua aplicação Aqui Tá? Por exemplo O app Timezone Qual que é o timezone Que está na América Chicago Você pode mudar Para São Paulo Brasília Enfim Por enquanto Aqui a gente está Num nível Bem inicial A gente vai mudar Só a base URL mesmo Tá? Então mudou Isso aqui Pode salvar E se você for Lá No seu Navegador E acessar A sua Aplicação Então aqui O localhost Barra É Sei 4 App Barra Public Você vai ver Que o seu Codenighter Já está Funcionando Ok? Uma mudança Interessante Interessante Que teve Do Codenighter 3 Para o Codenighter 4 Foi justamente A camada Apresentável Da aplicação Não estar Mais a nível Raiz Antes 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 ele Ficava No root Então Você colocava Aqui Local Host Barra C4 App Ele já Tinha um Arquivo Index Lá na Na pasta Raiz Na pasta Root Que Carregava o Framework Agora não Agora para você Carregar Você tem que Entrar dentro Da pasta Pública Então Basicamente O que você está Falando Você está Falando Que o Usuário Basicamente A camada De apresentação Dele É só A pasta Pública O resto A pasta App A pasta System Não ficam Disponíveis Para ele Ok? Porque São arquivos Que Server Sight Ficam Do lado Do servidor E que São interessantes Apenas Para quem Está Desenvolvendo A aplicação E não Para quem Está Consumindo Aquela Aplicação Então Eles deixaram O framework Mais seguro Colocando Essa camada De visualização Dentro De uma Subpasta Né Essa subpasta É justamente A pasta Public Tá Posteriormente Eu vou mostrar Para vocês Como Criar Um Virtual Host Né Um host Virtual Aí no Seu Apache Que você Consegue Acessar Essa página Aqui Tá Para um Virtual Host Por exemplo CI4 App Ponto Local E aí Ele já Cai direto Nessa Página Nessa Nessa página Aqui Ok Por enquanto A gente vai Trabalhar Dessa forma Aqui mesmo Certo Bom Aqui ele te dá As boas-vindas Codinator 402 O framework The small framework With powerful features Né Ou seja O framework Pequeno Que Oferece Grandes Poderes Né Alguma coisa Nesse tipo Ele dá Um about The space Então Essa página Aqui É Basicamente O que Foi Aquele index PHP Chamou O controller Home E esse controller Home Por sua vez Carregou A view Welcome Message Tá Se a gente For aqui Na nossa Pasta No nosso Projeto A gente Consegue Ver aqui O controller Home Que Chama Uma view Welcome Message Dentro Da pasta Views A gente Tem Essa view Welcome Message Tá Então Esse arquivo Aqui Basicamente Né Vejam Só HTML Né Puro É Ele Que Foi Mostrado Aqui Nessa Página Tá Então Esse É O fluxo Do Codinator Tá Relembrando Aqui Ó O index PHP Que é Aquele Arquivo Que Tá Dentro Da Pasta Public Chamou O controller Home Esse controller Home Retornou A view Welcome Message Tá Então Bem Tranquilo Esse Esse fluxo Aqui De se Entender Ok Muito Bem Outra Coisa Que é Bem Interessante Da gente Alterar Aqui Né No Nosso Framework Quando a gente Configura Ele Essa Esse Arquivo Envy Tá Primeira Coisa Que a gente Tem que Fazer É Renomear Ele A gente Vai Renomear Ele De Envy Para Ponto Envy Então Só Colocar Um Ponto Aqui Antes Dele Dá Ok Pode 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 Abrir Ele E Aqui A gente Tem Várias Configurações De Ambiente Tá Então Se a gente Tá Num Ambiente De Desenvolvimento A gente Vai Mudar Algumas Coisas Se a gente Tá Num Ambiente De Produção A gente Altera Para Outras Coisas Tá Então Tem Muita Coisa Que Você Que Seja Mostrado Quando Você Tá Desenvolvendo Tá Erros Debugs Enfim E Tem Muitas Coisas Que Você Não Quer Que Seja Mostrado Para O Usuário No Ambiente De Produção Imagina Seu Usuário Ele Acessa Uma Determinada Página Lá Do Seu Site E Essa Página Por Algum Motivo Tá Chamando Uma Variável Que Não Existe E Ele Mostra Esse Erro Para O Usuário Na Linha Tal Tá Dando Erro Porque A Variável Não Existe Seria Bem Deselegante Sua Aplicação Mostrar Isso Entretanto Se você Está No Modo De Desenvolvimento Você Quer Que Essa Mensagem Apareça Justamente Para Que Você Consiga Ir Lá E Resolver Esse Problema Fazer Com Que Esse Problema Não Seja Mais Apresentado Ok Bom Aqui Então A gente Tem Várias Configurações E A Principal Dela É Essa Primeira Aqui O Ambiente Do Codenited Se ele Está Em Produção Production Ou Se ele Está Em Development Que É O Desenvolvimento Tá Antes De Mudar Aqui Para Development Eu Vou Mostrar Para Vocês Eu Vou Forçar Um Erro Aqui Nessa Pode Ser Na Própria Home Tá Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Tentar Imprimir Aqui A Variável Mensagem Tá Vocês Podem Perceber Que Essa Variável Mensagem Ela Não Existe Tá Imprimir Uma Variável Que Não Foi Declarada Que Não Tem Nada Armazenado Tá Salvei E Aí Eu Vou Voltar Aqui No Meu Navegador Tá E Vou Executar Novamente Essa Página Local Host Barra CI4 App Barra Public Vejam Que Nada Mudou Tá Tá Aqui Então Todas As Informações Da Página Não Deu Erro Não Deu Nada Ok Mesmo Eu Tendo Essa Chamada De Uma Variável Inexistente Ok Bom Quando Eu Venho No Arquivo Envy Eu Vejo Que Está Em Production Mas Se Eu Mudar Isso Aqui Para Development Tá E Descomentar Essa Hashtag Indica Que Essa Linha Está Comentada Tá Então Eu Quero Descomentar Essa Linha Eu Tiro Aqui Esse Hashtag Salvo Então Vejam Que Agora O Meu Environment Está No Modo Desenvolvimento Tá Então Estou Desenvolvendo Estou Ainda Implementando A Minha Aplicação Se Eu Voltar Aqui E Der Um F5 Recarregar A Página Vejam Só Ele Vai Mostrar Aqui Um Exception Um Erro De Exceção Que Está Acontecendo Na Minha Aplicação Vejam Que A Página Não Foi Carregada E Ele Mostra Para Mim Que A Variável Mensagem Está Indefinida Ou Seja Ela Não Foi Criada Ela Não Foi Declarada Então Eu Erro E Mostra Inclusive Aonde Está Acontecendo Esse Erro Então Está Acontecendo Dentro Do Controller Subpassa Controllers No Arquivo Home Na Linha 7 Então Se Eu Vier Aqui Arquivo Home Linha 7 Eu Sei Que É Essa Linha Aqui Que Está Me Desenvolvendo Nunca Serão Assim Tão Simples Como Esse Que Acabei De Pô Nesse Que Foi Só Para Efeitos De Teste Mas Se Você Está Desenvolvendo E Deu Algum Erro Em Algum Model Alguma Library Que Erro Porque Ele Já Vai Mostrar Qual É O Erro Que Está Dando E Aonde Aquele Erro Está Sendo Gerado E Você Vai Especificamente Naquele Arquivo Naquela Linha E Consegue Corrigir Aquele Erro De Uma Forma Mais Fácil Tá Bom Então Basicamente Aqui Já Você Cai Nessa Página Tá Onde Você Tem Que Todas As Informações De Instalação Construindo Sua Primeira Aplicação Todos Os Exemplos E Explicações A respeito De Bibliotecas Tá De Controllers Ah Como Criar Um Controller Você Vem Aqui Controllers Ele Explica O que É Um Controller Vamos Tentar Um Hello World O que Que São Os Métodos Dos Controllers Explica Aqui Com Exemplos Explica Todos Os Exemplos O que Que É Válido O que Que Não É Válido Na Hora De Se Criar Um Controller Ah Eu Quero Utilizar A Biblioteca Para Enviar E-mails Então Você Vem Aqui Library Reference Email Class E Aqui Você Tem Todas As Informações Todos Os Exemplos Como Configurar Qual Método Eu Tenho Que Chamar Para Enviar Criar Uma Super Aplicação Com Vários Recursos De Forma Bem Elegante De Forma Bem Tranquila De Forma Bem Fácil Afinal De Contas Uma Das Principais Antais Do Codenighter É Justamente Te Propor Uma Baixa Curva De Aprendizagem Você Conseguir Fazer Várias Coisas Sem Precisar Estudar O Framework De Cabo Rabo Então Eu Recomendo Muito Que Vocês Deem Uma Olhada No Guia Do Usuário Do Codenighter Porque Por Aqui Você Vai Aprender Muita Coisa Ok Na Próxima Aula Na Próxima Video Aula Eu Vou Mostrar Para Vocês Ou Falar Com Vocês Mais A Respeito De Controllers E Rotas Como Que Eu Posso Criar Os Meus Próprios Controllers O Que Que A Action De Um Controller Como Que Isso Interfere Na Vou Falar Também A Respeito Da Camada De Visão Das Views E Também Vou Falar Sobre Conexão Com Os Bancos De Dados Via Models E Depois Via Entities Então Os Próximos Vídeos Da Série Serão Tratados Basicamente Tudo Que Envolve Esse Framework Muito Obrigado A Todos Vocês Não Se Esqueçam De Acessar O Meu Blog Bastante Conteúdo Interessante Lá Vocês Poderem Ler E Não Se Esqueça De Dar O Joinha Nesse Vídeo E Se Inscrever No Canal Para Que Você Receba As Notificações Sempre Que Eu Jogar Aqui Uma Nova Video Aula Até Mais